Hoje é que eu estou, o Lourival Lourival, pera aí, pera aí, pera aí A imagem é forte Ele tá chegando, meu Vem, Lourival Alô, tô tranquilo, tô sossegado Tô sossegado e tô tranquilo É isso aqui, velho Que que é isso aqui, é pra dar conexão, Lourival? Gustavo, chama Gustavo Henrique Rogério Silva Fazer o quê? Vamos trabalhar, rapaz Bom, o nosso primeiro vídeo foi enviado pelo lindo amigo do Balanço Ele ficou revoltado, por quê? A prefeitura fez obra pra construir quebra-molas Mas esqueceu dos buracos Põe na caixa, balança Aí, Rafael, os caras fazendo quebra-mola Muito cuidado Eles tão fazendo quebra-mola Pra vocês não cair no buraco aqui no bairro Cananá Virem em Jerusalém, ó Muito cuidado aí, ó Pessoal, ó Olha o tanto de buraco Ó, quebra-mola novinho Quebra-mola novinho É que você vai reduzir a velocidade Pra não cair nesses buracos aqui, ó De um lado é um quebra-mola Do outro é um redutor de velocidade O buraco Aí, Rafael, a população tem mais que razão Qual a explicação? É A explicação é aquele negócio que tem batom e não pode explicar Não é isso? Ai, ai, ai Vamos pedir atenção Atenção, secretaria de obra Faça alguma coisa E vamos ter um pouco mais de consciência De sensibilidade Tá fazendo quebra-mola ali? Eu aproveito Do outro lado ali Coloca lá a massa asfalto do quebra-mola Que deve ser... Deixa pra lá Bom, esse vídeo foi enviado pela telespectadora Irene As imagens mostram um grande vazamento de água Nossa Tem um hidrômetro instalado, sabe aonde? Na rua Granito, número 4, 9, 9 Cidade de Uberaba O fato aconteceu na segunda, olha lá, ó Gente, olha quanta água Olha quanta água Alô, meus amigos de Uberaba Não pode Nós procuramos, claro, a Codal Gente Acionou o Codal Olha aí Alô? Codal Acionou o Codal Vai, se a nota pé O Codal é o Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba É o seguinte Que foi ao local para atender a demanda Trata-se de um padrão quebrado Que ocasionou o vazamento O usuário foi informado para a equipe do Codal Que há necessidade de aquisição de um camote Peça integrante do conjunto do hidrômetro E o usuário deve ligar para o telefone 115 Assim que a peça estiver no imóvel E a equipe faz a manutenção imediatamente Essas são as orientações Que foram repassadas ao dono do imóvel O hidrômetro não tem custo para o usuário em Uberaba É fornecido pelo Codal Mas as peças do cavalete São de responsabilidade O usuário É, então quando a peça não chega Vai ficar a água vazando Girando Gernilando Olha lá, gente Meu Deus Bom, o Bruno enviou um vídeo Que mostra o desrespeito com os pedestres O caso aconteceu na rua Silvano Brandão No centro de Uberaba Silvano Brandão, tá? Vamos lá Balança O que foi o filho de quem É que soltou essa moto no meio do caminho Em plena bicota Eu não tô nem pouco me linchando não Tchau pra vocês Eu vou mandar balanço geral amanhã Beijinho Beijinho, meu amor Já mandou Chegou Você mandou O povo tem vez e voz Aqui no balanço geral Procuramos, claro A Secretaria de Trânsito e Transportes Qual é a resposta? Que informou através de nota Que nesse caso A população deve denunciar No número 118 É, é, é Bom É tanto número, né? Número demais pra ligar, né? Tem que ligar no eixo É, aí não deu Falta isso, tem que ligar naqueles Chamado empurro e empurro, meu filho Bom, meu povo Mais a notícia de Uberlândia Uma árvore na rua Oliveira Viana No bairro Pampulha Preocupa os moradores A cada dia ela Inclina mais e mais Balança, e olha lá Balança! Avala, olha onde aqui O balanço geral está hoje, ó Bairro Pampulha Aqui ao fundo, ó Verde, ar livre Uma área de preservação Que muitos moradores Acham uma maravilha, né? Deveria ser um sinônimo De tranquilidade Mas tem tirado o sono De quem vive aqui no bairro Pampulha Especialmente nessa rua Exatamente por conta Dessa árvore aqui, ó Com o tempo Ela está inclinando E os moradores estão preocupados A dona Juracy Que vai conversar aqui conosco Ela mora no bairro Há sete anos A árvore tem inclinado aqui Os carros nem ficam parados Porque o risco É da árvore cair É, a árvore está Cada dia que passa Ela fica mais inclinada Para o lado da casa Para o lado da casa da gente Aí o que nós aqui moradores Querem? Que vem e corta os galhos Para não ter perigo De cair na rede E fazer um estrago maior Isso é o pedido Que a gente tem O galho pegou na rede Teve um curto circuito A rede caiu Ficou pendurada na porta Do meu vizinho aqui Entendeu? E nós ficamos sem energia Mais de 12 horas Nenhum veículo Parado Aqui Nesse local Por conta disso Desse risco Né? De A árvore cair E aí prejudicar a fiação Danificar as residências Eu vou conversar Com esse outro morador aqui Tem inclusive um protocolo Que já foi feito Pedido por parte de vocês Sim A gente tem um protocolo Aqui em mãos Aqui ó É o número 77 6194 Foi feito no dia 3 de 12 de 2015 E foi enviado Para o horto De 17 de 12 de 2015 E até hoje Nada de resposta Se essa árvore cair aqui Vai fechar um curto Essa rede aqui ó Vai queimar a geladeira Vai queimar a televisão E quem vai pagar? A prefeitura não vai pagar Vai soar no nosso bolso Sabe o que é? Vai estragar os muros Então antes que o mal aconteça Eu acho que é melhor A gente prevenir Eles querem uma solução Para isso e pronto Então é uma solução Mas está fácil de resolver Antes de acontecer Um negócio aí Ocidente Vem cá e pode ali Né? Tá aí Rafael A reclamação desses moradores Está registrada Aqui na rua Oliveira Viana No bairro Pampolha Eles pedem então Que essa árvore Ou seja retirada Ou que tem uma manutenção Que alguma coisa faça aí Para evitar acidentes Para que os carros Possam estacionar As pessoas possam ficar Aqui tranquilamente Usufruir Dessa área verde De preservação A gente fica por aqui Com imagens de João Cleber Lino Wallace Coelho Para o Balanço Geral Obrigado Wallace Chama que ele vai Wallace Nossa equipe Todo mundo vai Todo mundo vai Agora A árvore até é bonita Mas meu amigo Ela está um perigo Está em cima da rede elétrica Ali é perigoso demais Alô Ascânio aí do Horto Florestal Responda para nós De favor Meu filho Vai lá dar uma ajuda Ascânio Entrar em contato Inclusive com a prefeitura A prefeitura respondeu Que ia lá verificar E resolver o problema Mas a moradora Entrou em contato Dizendo que nada Até agora Nada foi feito até agora Então vamos fazer Está na hora Está na hora Está passando a hora Tá na hora